Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strovi e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer Double Taps. Antes de tudo, queria te convidar a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like aí embaixo, porque isso me fortalece demais. Atualmente, cerca de 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não me seguem, então se inscreve aí pra fortalecer, pra que eu consiga trazer novos vídeos como esse aqui e saber que você tá gostando. Queria lembrar também, rapaziada, que eu sou coach, então se você tá preso aí no seu rank e não sabe exatamente o que você tá fazendo de errado, eu posso te ajudar. Entrando no primeiro link da descrição, você tem acesso a todo o meu Discord, onde você pode ter um coach comigo. Vou te mostrar seus erros, como consertá-los, além de enviar um pack de treinos personalizado pra você. Então, pra fazer um bom Double Tap, você precisa entender os tipos de Double Tap que a gente tem. Temos atualmente três tipos de Double Tap mais comumente usados, não são só esses três, mas são os principais. Double Tap saindo do chão, Double Tap saindo da parede e aqueles que você já pega no meio do ar, redireciona pro Double Tap e finaliza. Todos tem seu setup diferente, mas com finalizações muito parecidas. Setup, pra quem não sabe, é como iniciar sua play, seja ela qual for. Então, o setup de wall drag, por exemplo, que é o mais comum de ter setup diferente, pode ser pelo ceiling, de costas, rápido, lento e etc. Cada jeito de iniciar essa play, cada jeito de ir pro wall drag, é o que chamamos de setup. Em todos os Double Tap acima do gol inimigo, você precisa acertar na parte de cima da bola pra ela descer. Às vezes no topo dela, às vezes um pouco mais acima do meio. Já nos Double Taps que você tá na laterais do gol, você precisa acertar a lateral da bola, pra ela literalmente ir pra lateral do gol. Então, pra cada Double Tap, existe uma porção da bola que você tem que acertar perfeitamente pra conseguir finalizar o gol. E aonde você precisa acertar, é relativamente simples. Quanto mais alto você estiver, mais acima da bola precisa acertar. Quanto mais lateral ela estiver, mais ao lado da bola o hit precisa ser. Então, Double Tap é muito simples. Depende só de duas mecânicas do jogo, que é o Reed e o Last Touch. Reed é a leitura do Bounce. Então, você saber identificar aonde a bola vai acertar na parede, pra que você saiba aonde ela vai voltar. Assim, você consegue antecipar isso e colocar o seu carro até lá. O Last Touch é o hit pra finalizar e colocar a bola na rede. É aquele hit perfeito e forte pra você conseguir finalizar. Você claramente precisa de controle do seu carro pra conseguir controlá-lo o suficiente pra acertar esse Last Touch. Além do Setup pra iniciar o Double Tap. Meio que envolve várias coisas ali, várias mecânicasinhas e tudo mais. Mas o Double Tap é muito simples. Mas como que eu vou ter Reed e Last Touch? Rapaziada, basicamente treino. E eu já achava, vou passar eles pra vocês. Mas primeiro, vocês precisam entender um pouco mais sobre Setup. Setup, como eu já expliquei, é como você inicia esse Double Tap. E a gente tem aqueles três mais comuns que a gente usa. Então, o primeiro é o Double Tap saindo do chão. Saindo do chão, chutando a bola realmente ali no chão rasteira, ela vai subir. Assim, você vai seguir ela. Esse não tem muito segredo. Então, a bola parada ou pingando, você precisa somente chutar a bola pra frente e buscar ela pra finalizar. Aqui vai depender só do First Touch, que é esse primeiro chute. Do Reed, pra você conseguir ler aonde essa bola vai parar. E do Last Touch, pra você conseguir finalizar. Quando eu faço esse Setup aqui, eu acerto a bola sem flipar. Eu dou um pulo e acerto a bola somente. Se você flipar, muitas das vezes, quase 100% das vezes, você não vai ter tempo de chegar na bola lá em cima. Pra você conseguir finalizar ela rápido. Então, a gente só chuta e usa o segundo Jump somente pra subir. O segundo Setup é saindo com a bola da parede. Chutando ela e seguindo ela. Então, dominamos a bola, levamos ela pra parede, subimos igualzinho a Dribble e chutamos a bola. Recomendo aqui a vocês cancelarem o chute após o flip. Isso vai fazer com que o seu carro fique de frente pra bola o tempo inteiro. Assim, você não precisa parar de usar Bush pra chegar nela. Fazendo você ficar um pouco mais rápido. Então, chegou aqui, vai chutar a bola, cancela o flip. Como se fosse um Speed Flip, tá? A mesma coisa. E o terceiro Setup é redirecionando a bola no meio do ar pra você conseguir dunkar depois. Esse é muito mais complexo, realmente. Precisa de um First Touch muito bom pra você conseguir redirecionar essa bola pra parede certinho. Ter o Read pra finalizar depois. Então, se você tem dificuldade com o First Touch, você pode ver esse vídeo aqui. Mas, nos outros Double Taps, com qual parte da Hitbox eu preciso acertar a bola? Bom, Hitbox na programação do jogo é a colisão do seu carro. Muito simples. Já expliquei um pouco mais sobre Hitbox no meu vídeo do Octane vs Fennec. Então, se você quiser se aprofundar um pouco a mais sobre como funciona e quais são os tipos de Hitbox, você pode ver esse vídeo. Mas, resumidamente, a Hitbox do carro, as suas rodas afundam. É a única parte móvel da Hitbox, são as rodas. Quando você toca em uma superfície, e isso inclui a bola, as suas rodas vão afundar. Então, é por isso que durante um Double Tap, principalmente na hora de finalizar, não vamos usar a parte de baixo do carro. Pra evitar que seu chute saia fraco. Sempre vamos usar ou a parte da frente, ou então a parte superior do carro, pra gente conseguir finalizar. E sempre mirando as quinas, tá? Se você consegue acertar as quinas da sua Hitbox, melhor você vai fazer esse chute. Quando você for acertar a bola, você só precisa lembrar do seguinte. Se você acertar o meio da bola mesmo, ela vai reto e depois começa a cair. Se você acerta um pouco acima do meio, ela vai descer em diagonal pra baixo. Se você acerta um pouco abaixo do meio da bola, ela sobe em diagonal pra cima. Com isso, você precisa calcular o ângulo que você está. Isso porque você não vai estar sempre reto pro gol. Então, se você estiver um pouco mais pra lateral, você precisa acertar a bola em um ângulo mais lateral também. E seguindo os mesmos princípios. De resto, rapaziada, é puro treino. Isso foi tudo teoria. Mas o Double Tap é bastante antecipação de bouncing. Então, você precisa saber aonde a bola vai parar antes mesmo dela bater na parede. Isso é perfeitamente possível com treino. Vou passar esses treinos de Double Tap aqui pra vocês. Então, preste bastante atenção agora nesse momento. Se você é um player muito, muito iniciante e ainda não sabe fazer aero. Atenção, aero. Não é aero. Primeiro, precisamos melhorar o seu Last Touch antes da leitura de bounce. Porque o Last Touch é a precisão. Você precisa ser um player preciso. Se você chegar na bola, conseguir ter um vídeo muito bom e não conseguir finalizar, não vai adiantar de nada. Pra isso, vamos fazer esses treinos de Redirect aqui. Isso vai te dar mais estabilidade no ar e consistência. Pra que você consiga fazer seus Last Touch nos Double Tap mais perfeitamente. Já aqui nos Double Tap, você precisa ter muita read. Que é basicamente a leitura e perspectiva do campo. Eu não consigo explicar perspectiva pra vocês. É algo que quanto mais você for treinando, mais fácil você identifica onde a bola vai. E você consegue antecipar ela. Eu lembro que quando eu era ali em 2015, mais ou menos, quando o jogo realmente lançou assim. E eu comecei a jogar bastante. Eu pensava, mano, como esses caras conseguem ler essa bola muito distante e eles conseguem antecipar ela. Eles já voam antes mesmo da bola bater na parede. Isso é puro treino, tá rapaziada? É pura perspectiva. E treinando você vai pegando essa perspectiva. Por isso, segue os treinos de Double Tap pra que consigam realizar seus treinos. Mas antes, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Atualmente, como eu já expliquei, 70% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas. Então fortalece o canal pra novos vídeos como esse aqui e me ajuda a chegar na meta de 50 mil inscritos. Eu gosto bastante desses treinos packs que estão passando pra vocês na tela. Lembrando que sem treino, sem evolução. Claro que se ficou alguma dúvida ou se você tem sugestões de novos vídeos, não deixe de comentar aí embaixo. Um abraço quente, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.